Fala galerinha que curte Marvel Torneio de Campeões, Arath28 aqui, beleza? Bom, pense em um cara que ficou P da vida aqui, completamente desapontado Eu acabei comprando alguns cristais aqui pra tentar a sorte Esses cristais promocionais aqui, que é uma maior furada Que pra você tirar um campeão aqui, você tem que comprar esse aqui Pra você tirar um campeão aqui, você tem que ir lá comprar um Odin Ou mais de cristal pra ter a sorte de tirar um 4 estrelas Eu comprei 5 cristais desse aqui E infelizmente tirei só 2 estrelas e fiquei bolado a 1 aqui Agora a pouco com esse cristal, é uma enganação Por incrível que pareça, quem tá iniciando no game Tem mais chance de tirar alguma coisa nesses cristais aqui Eu mesmo não tenho muita sorte Então eu vou tentar o campeão mesmo na próxima arena Essa agora eu não vou fazer porque estou agilizando bastante As coisas aqui, vídeos e tudo mais Pra passar pra vocês Eu estava com o vídeo da Fenix pronto Tô, na verdade, já salvo no PC Porém, agora à tarde eu passei numa loja Eu troquei o meu roteador Eu utilizava um roteador de 150 MB de transferência E acabei, por curiosidade, pra ver se funcionava bem ou não Se era o roteador que estava dando os lags aqui Troquei e comprei um de 300 MB Aparentemente deu uma melhorada Porém, eu fui na casa de um amigo que trabalha com edição de vídeos E ele utiliza tanto o Mac Pro quanto um PC bem top E utiliza placa de vídeo E cara, o iPad funcionou tão bem no PC do cara Lá, desse brother, tão bem quanto no Mac Pro O espelhamento, o troço, muito bom mesmo E eu acho que o meu problema aqui é a aceleradora de vídeo Que eu não tenho, galera Infelizmente eu não tenho placa de vídeo no PC Minha máquina até boa, em 7,37,70 Mas eu não tenho placa de vídeo Utilizo o vídeo on board Então, quando eu mencionei pra ele que estou tendo uns lags aqui Ele falou que o problema é isso aí É ausência de placa de vídeo Então, infelizmente, por isso que eu estou tendo esses lags Mas eu creio que eu vou passar a grava pra vocês Assim também, espelhado Que me economiza bastante tempo aqui E tem que estar transferindo o vídeo pra o PC Coisa que eu posso só espelhar, gravar aqui E passar o áudio gravando pelo microfone E pelo fone de ouvido aqui Igual eu estou fazendo já pra vocês, beleza? Mas aí eu vou ter que ver se eu consigo comprar uma placa de vídeo aí Pra dar uma melhorada aí Ou caso você que de repente está assistindo esse vídeo Tem aí placa de vídeo sobrando aí na sua Você mexe com o PC De repente tem placa de vídeo sobrando aí Se quiser dar uma moral pro Warat Game aí E prendendo aí num precinho bacana Dá um toque aí pra gente aí Lembrando galera que quem não tem O meu contato no WhatsApp Nem precisa ficar botando nos comentários no vídeo Pedindo Olha abaixo no vídeo Tá? Todos os vídeos do canal Galera, ó Vocês podem Dá uma olhada abaixo aqui, ó Vocês vão ver que vai estar escrito aí Na descrição do vídeo embaixo Tem aí a página do canal E tem o contato do WhatsApp, tá? Eu coloco aí exatamente pra isso aí Pra quem quiser Tiver alguma dúvida Ou quiser entrar em contato comigo Já tá aí embaixo aí Só dá uma olhada aí, beleza? Vamos a habilidade característica da Fênix Lembrando galera Que ela tem uma ficha técnica bem extensa, tá? Na prática isso aqui não muda muita coisa Porque a maioria dos campeões Que foi trocado porcentagem por ponto fixo De dano, ou seja lá o que for Que ele causa Não ficou bacana, tá? Isso aqui eu posso garantir pra vocês A Fênix Assim, em teste real Vocês verão que tem aí Eu não posso dizer muito Sobre a campeã Que ela, se ela é boa ou ruim Eu vou usar como base aqui O prestígio, tá? Utilizando como base O prestígio Garanto que ela é excelente A jogabilidade com ela Já é outra questão Que ela é 4 estrelas Lógico que ela vai ter Um resultado bem diferente De uma 3 estrelas Porém tem campeões 3 estrelas Que tem um dano muito bacana Que eu posso garantir Que são campeões Que não tem prestígio bacana Mas tem aí um dano sinistro Então Comparando com esses campeões aí Ela não tá muito no nível assim De alguns campeões Que não tem prestígio Mas tem uma habilidade excelente Pra o jogo Em tempo real, tá? Ou seja Nos testes Cotidianos aí Seja na arena Ou nos eventos A habilidade característica dela É direito da Fênix, tá? O passivo dela É uma vez por luta Quando a Fênix é golpeada Por um ataque Que a derrotaria Ela imediatamente Se torna invulnerável Por 2 segundos E consome todas as cargas Da Fênix Da força Fênix, né? De força Fênix E ganhando Novamente 452.26 de saúde Por carga Após isso Ela ganha Uma carga de força Fênix Olha só Interessante que Isso aqui Se fosse num ataque especial Qualquer Que só causasse dano físico Seria interessante Você poderia ter Uma chance de revidar A luta E até Ganhar a luta Ou seja Virar a luta ao seu favor Só que se for um ataque especial De um Deadpool Por exemplo X-Force Ou a Greenpool Pantera Ou qualquer campeão O Wolverine Por exemplo Que causa sangramento A chance de você Ir a luna É grande Porque Esses campeões Geralmente Causa No especial E3 deles Costuma Causar O dano Além do dano Associado Ao dano físico Vem o dano Por sangramento No caso Então O dano direto Por sangramento Esses campeões Que tem essa habilidade Derrota a Fênix Fácil Fácil Beleza Ela Ainda mais com essa quantidade De Michuruca De HP Que ela é capaz De 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 carregar Após ela ser golpeada Só que É lógico Que depende Da Força Fênix Que Que no caso Das cargas De Fênix Que ela tiver Tá Habilidade Força Fênix Passivo Bônus De fúria Fornece 56.43 De ataque Adicional O que Que isso quer dizer Se a gente Pegar como base O ataque Do campeão Esse 56.43 Isso aqui Se o campeão Tiver Tiver Por exemplo 1K De dano Ele estaria causando Isso aqui 56.43 Seria o dano Que ela iria causar Beleza Então Se o campeão Tiver Menos Que isso De qualquer forma É meio complicado Falar pra vocês Matematicamente O que Que isso Corresponderia Mas Ou seja Se fosse Porcentagem Seria Bem mais prático De falar Mas Termos Como base A um ataque De 500 Ponto E um ataque De 300 Ponto Esse Esse dano Que sempre Vai ser o mesmo Independente Do ataque Variar Beleza Ponto fixo Funciona Dessa forma Fortalecida Ou seja Ela está Fortalecida Tá Quando ela está Com 5 Cargas Ou mais De fúria Beleza Todos os ataques Ganham 100% De chance De incinerar O oponente Causando 41.8% De dano De energia Por 6 segundos Aí você Me perguntar E o dano De energia Qual é Ah meu irmão Aí é complicado De falar Porque Como eu te falei Se o dano Base Do campeão For 1k Quando era Por porcentagem Eu já sabia Tinha como De falar Qual seria O dano Porém Como é 41.8% De dano De energia Por 6 segundos Isso Tem uma variação Bem 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 considerável Isso Isso Porque Depende De campeões Tem campeões Que tem Uma determinada Resistência A energia Tá E dependendo Também De onde tiver O campeão O campeão Pode ter algum nó Que dê aí Uma porcentagem Muito alta De 80 até 80% De resistência A energia E o dano Não vai ser alto Então esse dano Aqui eu nem vou explicar Muito como que Funciona Só posso garantir Que está falando 41.8% E por 6 segundos Beleza Este efeito Também remove A chance De bloqueio perfeito E reduz A proficiência De bloqueio perfeito Em 50% Enquanto estiver ativo Ataque pesado Ganha 100% De chance De causar Quebra De armadura Reduzindo A avaliação De armadura Em 616.67% Por 10 segundos Como Eu posso dizer Para vocês Aqui Os pontos Fixos Eu até Agora Eu ainda não Consegui Achar Um cálculo Específico Para dizer Para vocês O dano Vai ser X Antes Quando estava A porcentagem Eu já conseguia Falar para vocês Olha O dano Que esse campeão Vai causar O dano É X Aí acabam Parece que Viu um vídeo Meu explicando Isso Falou Vou quebrar As pernas Do Arath Vou colocar Ponto fixo Que ele vai Se ferrar Ele vai ter Que Perder Horas e horas Em vários campeões Para conseguir Achar um valor Específico E mesmo assim Isso também É irrelevante Eu só sei Que posso garantir Que todos Também já percebeu Que os campeões Que estão Excelentes São os campeões Que causam sangramento No jogo Esses aí Teve Uma vantagem Tanto Após a atualização Sobrecarregada 11 Bônus De fúria Ou seja Quando ela Atingir 11 Bônus De fúria Ela está Sobrecarregada Então E ao Atingir Esses 11 Bônus De fúrias Aí Ela Ela Vai Ela No caso Todas as cargas De força Fênix São consumidas Imediatamente E a fênix Começa A consumir Bônus De fúria Periodicamente Todos os ataques Tem uma chance De 25% De atordoar Alvos incinerados Lembrando Que quando A fênix Está com 5 cargas De fúria Ela já Começa A incinerar O alvo E Todos os ataques Tem 25% De chance De atordoar Alvos Que estão Incinerando Tá Incinerados No caso Está ocorrendo O incinerar Neles Então Quando você Atacar Tem chance De atordoar Beleza Isso também Vai aumentar De acordo O nível De duplicação Dela Ganho De poder Ofensivo E defensivo Reduzido Em 80% Tá Ao atingir A carga De fúria A fênix Para de sobrecarregar E gera Uma carga De fênix Melhor De força Fênix Ataque pesado 100% de chance De ganhar Um bônus De força Fênix Ataque especial 1 Ganha 10% De poder Para cada Carga De força Fênix Consumida Todas Menos 1 Consome Até 1 Bônus De fúria Aumentando O dano Especial Em 10% Por fúria Consumida Ataque especial 2 Ganha 3 Efeitos Adicional De força Fênix Consome Consome Até 4 Bônus De fúria Aumentando O dano Especial Em 10% Por fúria Consumida Ataque especial 3 Esse ataque Consome Todos os Bônus De fúria Da fênix Gerando Até 240% De dano Adicional De acordo Com o Número De Bônus De fúria Consumidos Bom Vamos fazer Um teste Na prática Para ver O que Que isso Realmente Representa Ela tem Uma ficha Ali Que Pelo que Eu vi Ali Tem Muito Assim Tem muito Blá 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 Mas Vamos Ver Isso Nos Testes Reais Aqui Ver O que Que isso Representa Tá Vamos Lá Aqui Vocês Podem Ver Que Ela Já Começa A Luta Com Os Golpes Dela Dá Em torno De 470 Ali Passou Aumentou Para 500 E é pouco Porque Já Ganhou Duas Cargas De fúria Três Cargas De fúria Agora Tá E o Interessante Que Ela Vai Até Até 11 Cargas De fúria Tá Eu Vou Fazer O Seguinte Deixa Eu Pegar Um Campeão Aqui Nos Meus Amigos Aqui Deixa Eu Pegar Um Campeão Que Tenha HP Que A gente Possamos Testar Melhor Seria Mais Interessante Deixa Eu Pegar A Tempestade Do Nastro Vamos Fazer Um Teste Aqui Com Ela Beleza Aqui Nós Teremos Uma Ideia Legal Vou Fazer Só Um Duelo Só Esse Duelo Espero Que De Para Testar Todos Especiais Aqui Para Não Estender O Vídeo Beleza Então Vamos Lá Tempestade 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 Então Aqui Vocês Podem Ver Que Ela Começou Bem Batendo Já Começou Aumentar O Dano O Dano Não É Muita Coisa Como Eu Falei Para Vocês Não É Porcentagem É Ponto Fixo Então O Dano Adicional Por Carga De Fúria Não Sobe Aquela Coisa Gritante O Ataque Especial 2 Muito Firula Muito Efeito É Basicamente Igual O Tron Quando Ele Dá Aquele Ataque Especial Dele Lá Tá O Ataque Monstrão Mas Isso Já Está Quase Sobre Carregada Aí Agora Que Ela Começou A Incinerar Tá Vendo Ali Ela Começou Causar Tordo Aumento Um Problema Que Eu Percebi Aqui O E Um Dela É Horrível Tá Tem Um Delay Muito Grande Eu Odeio Campeões Que Tem Delay Grande Nos Especiais E Ela Tem Um Delay Ali Que Quando Ela Vai Dar Especial Ela Vai Na Próxima Ao Campeão E Quando Ela Chega Próxima Ao Campeão Que Ela Vai Retornar Ou Seja O Campeão Da Tempo Fechar Defesa Eu Pra Ser Sincero Detesto Campeões Que Tem Esse Ponto Fraco Aí Vamos Mostrar O E3 Aqui Infelizmente Um Especial Melhor Um Duelo Não Deu Pra Mostrar O E3 Eu Vou Bater Aqui Até Encher O E3 Vamos Soltar O E3 Vamos Acumular Carga De Fúria Também Pra Que A gente Possamos Estar Vendo Realmente Na Prática O Que Que Representa Essa Quantidade De Carga De Fúria Vamos Lá Eu Vou Bater Até Encher O E3 Ok Vocês Podem Ver Que Com 4 Carga De Fúria Ainda Não Está Incinerando 5 Carga De Fúria Já Começou A Incinerar Mas Vocês Podem Ver Que O Dano É Mínimo 9 Ponto E Ainda Não Causou Atordoamento Vamos Lá Ataque Especial 3 É Causa E E Tá galera, é um excelente campeão se você for utilizar os ataques como o E3, vocês podem ver que eu fiz uns testes ali, utilizei o E1 agora no duelo anterior, utilizei o E2, vocês viram que foi 72 golpes para derrubar a tempestade. Agora com o E3 vocês viram que reduziu um pouco a quantidade de hits para derrubar a tempestade, então ou seja, tem campeões que é bem mais interessante alguns ataques especiais dele e outros são completamente inúteis. Para mim como a Green Pool por exemplo, se você ficar utilizando o E1 dela não é interessante. O Karnak, o E1 dele até que funciona bem, ou seja, ele mantém ele focado e tal, ele causa crítico, porém tem campeões igual a Fenix aqui por exemplo, o E1 esqueça, não vale a pena utilizar o E1 dela. O E2 vocês viram lá que causa um efeito até bonitinho, porém não causa dano. Então o E3 já é bem mais interessante, eu achei que causou bastante dano, considerando que é uma campeã 3 estrelas. Lembrando que o que está causando dano aqui também é a proficiência, a minha proficiência está utilizando suicidas. Então por isso vocês podem ver que até a avaliação dos campeões 3 estrelas está bastante alta em relação a maioria dos campeões de muitos recrutadores que com a proficiência deixam os campeões com a avaliação bem interessante. Isso para a arena aqui por exemplo ajuda para caramba, beleza? Eu vou só mostrar para vocês aqui, para quem não tem ela, a sinergia, amigos nível 2 com a tempestade todos os campeões ganham mais 95%, desculpa, já ia falar por cento, mas é só fixo esse ponto. 95 pontos de avaliação de armadura e é complicado, é uma espécie de relacionamento que tinha aí nos X-Men. Quem assistiu X-Men conhece essa história aí do relacionamento que ela tinha com o Ciclope e o Wolverine, ou seja, os dois doidos para pegar ela e acabava que não sei com quem que ela ficou no final das contas, mas acho que ficou com o Ciclope mesmo. Todos os campeões ganham mais 35% de avaliação de armadura e mais 3% de ganho de poder. Bom, esses pontos fixos como eu falei para vocês, isso ajudou bastante, os campeões 3 estrelas ficaram até melhor. Mas os 4 estrelas ficaram, alguns ficaram horríveis com essa avaliação fixa aqui. Mas estamos nos adaptando, tá? Peço desculpa aí aos engasgos no esclarecimento aqui da ficha técnica dela. Porque esses pontos fixos aqui confundem muito, dá uma ligeira impressão de que o campeão tá top, tá com bastante, a ficha tá bonita. Mas na prática vocês viram aí que não é lá aquela coisa toda, beleza? Então é isso galera, eu creio que ficou bem explicado, mas caso você tenha dúvida, deixa no comentário abaixo aí. Não sei se vou responder agora, tá? Mas amanhã eu vou estar respondendo aí alguns comentários, vou disponibilizar uma hora e meio, duas horas aí no YouTube, só responder no comentário da galera aí. Então caso queira deixar algum comentário aí embaixo aí, pode deixar que eu vou estar respondendo amanhã para vocês aí, beleza? Outra coisa, não esqueça, o projeto do canal é participativo e o próximo sorteio vai ser dia 6 agora, tá? Se tiver interesse em participar, amanhã ainda tem tempo aí, se você quiser participar, entre em contato com a minha pessoa. Lembrando que eu preciso ter pelo menos um grupo de 30 pessoas para adicionar ao próximo sorteio. Se você estiver interessado em participar do projeto, você vai ter a chance de ganhar aí até dois Odin, se você tiver muita sorte. Mas um Odin só que você ganhando por 20 reais vai estar te ajudando bastante, tá? E outra coisa, que você vai estar apoiando o canal, o canal brasileiro, que está aí voltado a ajudar o máximo possível de players que estejam iniciando. E também que já iniciou e de repente não tem todo tempo para jogar, para estar acompanhando as novidades do game, tá? O canal vai estar proposto a isso aí, tá? Está passando dica para vocês. Essa semana vamos fazer aí uns vídeos aí, dando aquelas dicas federais de como esquivar no tempo certinho, como aparar no tempo certo. Eu só estou me adaptando aqui as coisas, tipo, eu já configurei PC e tudo mais. E agora eu estou tendo problema com placa de vídeo. Vou ter que dar um jeito aí de comprar uma placa de vídeo para ver se eu consigo sanar esse problema e rodar bem fluido aqui para vocês. Que dessa forma o áudio está bacana. Eu não quero gravar mais com o áudio passando pelo aparelho ali, que sempre dá uma queda no áudio, qualidade. E aqui vai ficar bacana, beleza? Então só tenho a agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por acompanhar o canal. A vocês que estão sempre comentando aí, estão compartilhando, divulgando os vídeos do canal. Está ajudando bastante. O canal está pequeno, mas está crescendo aos poucos. Mas está crescendo com caráter, com honestidade, entendeu? Eu não estou podendo responder todos os comentários aí nos vídeos. Mas podem ficar tranquilos, que assim que disponibilizar tempo aqui, vou sentar aqui, ó, no enfrente PC. Vou estar respondendo os comentários aí para vocês aí. E vamos estar nos inteirando, beleza? Porque está corrido para mim que hoje e amanhã eu vou estar resolvendo, pegando o nome dos inscritos interessados de participar do projeto, tá? Lembrando que o projeto não é nada fixo, que você precisa aí se comprometer há dois meses, três meses, nada disso. Você entra lá com vinte reais, participa um mês. Se você tiver a sorte de ser contemplado, você vai ganhar um Odin por vinte reais. E vai, se você não tem insígnia, você vai passar a ter a sua insígnia, tá? Através desse Odin. E de qualquer forma você vai estar ajudando o canal, tá? Porque você divulgou para um amigo teu, teu amigo passou para outro. E com isso o canal vai sendo conhecido e com isso nós só temos a ganhar, beleza? Mas de qualquer forma, sou grato mais uma vez. Obrigado, vou ficar por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.